Prepare-se para embarcar em uma viagem pelo túnel do tempo. Em nossa nave você vai relembrar os clássicos dos grandes bailes e que marcaram época nos grandes programas de rádio. No comando das pick-ups, Mario DJ, mixando tudo no vinil. Apertem os cintos, porque esta viagem está começando agora. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU A CIDADE NO BRASIL 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 Girl, you will never find another That will give you love the way I do Cause I know if you love me Well, baby, we can make it through Love and pain is what I'm feeling inside me You are to blame For all the things you did to me Oh, 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 my heart's on fire Oh, 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 from your desire Oh, 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 my heart's on fire Oh, 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 you're the one I desire Oh, 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 you're the one I desire Love and pain is what I'm feeling inside me You are to blame For all the things you did to me Oh, 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 my heart's on fire Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Em relação ao que os seus ex-companheiros, os seus ex-parceiros fizeram por conta da quebra do contrato sem que ele tivesse conhecimento Na sequência então, a gente vai mostrar para vocês os dois videoclipes das músicas com as legendas Para que vocês possam entender o contexto da história dessas duas músicas A gente pode salientar que o tempo decorrido entre o lançamento de Rumors, o desentendimento e o lançamento da música Jealousy Foi muito pouco, foi muito rápido Há já visto que ambas as músicas, como dito, foram lançadas em 1986 Então na sequência vamos ouvir primeiro a versão de Rumors do Timex Social Club E a resposta que J. King deu na música Jealousy Tamo junto e mixado no vídeo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí, estamos iniciando Mais uma sequência A sequência de número 2 Para encerrar o nosso In The Mix Dessa quarta-feira 25 de novembro A gente está aí Já com essa pedrada ao fundo Cold Cash Money A gente apresentou agora há pouco O nosso momento Backstage Onde a gente mostrou essa curiosidade Maneira sobre as músicas Do Timex Social Club Rumors E a música do Clube Novo Jealousy Enquanto elas estão interligadas Com relação aos problemas Que eles tiveram Na questão da gestão do grupo Isso faz parte A gente vê realmente várias Histórias com relação a isso O sucesso às vezes sobe na cabeça As pessoas não sabem administrar E acontece isso Mas por outro lado foi bom que dessa divergência Surgiu o Clube Novo E os vários hits que eles emplacaram Em sequência aí Dentre eles Jealousy Então vamos Parar de falar E tocar O próximo set Nas bolachas Eu estou fazendo sempre assim Primeira parte Na REN Cerato Digital E agora no analógico Na bolacha Na matéria-prima Tamo junto Demixado No vinil Pelo menos Nessas sequências aqui E agora no analógico Instead Pass 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 Tchau. 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 Daqui a pouquinho a gente vai estar passando novamente o slideshow mostrando aí a agenda do GDs. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. In The Mix Produção e mixagens Mario DJ Live In The Mix Resgatando os clássicos dos bailes Vamos, vamos lá Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e se você acessou o nosso live studio pela primeira vez e gostou do que a gente te apresentou aqui a gente te convida a se inscrever deixar o seu like ou dislike pra gente saber o que a gente tem que melhorar o que a gente tem que continuar e compartilhar além do nosso acionar o nosso sininho pra poder acompanhar nossas atualizações mais uma vez agradecido a todos a gente se vê na próxima quarta-feira se Deus quiser com o nosso In The Mix Studio tamo junto e mixado no vinil no cerato o som não pode parar In The Mix Produção e mensagens Mario DJ In The Mix Studio You're my one and only My one and only Truth now Truth now You're my one and only Take care 2 In The Mix Star In The Mix sucre On her In The Mix